Rodrigo, ainda no mercado de ações, tem Vivara, Gafisa, mistura aí, temos aí as joias da coroa, as joias imobiliárias, explica a gente, a Gafisa tem joias. A Gafisa está no meio do imbróglio, meio cinematográfico, novelístico, teledramatúrgico, eu não sei nem como é que se fala essas coisas, mas tem uma coisinha ali, uma historinha bem a Brasil, tem uma gestora de investimentos lá, que tem mais ou menos 3% do capital votante, que está como é que se diz, convencida que Nelson Tanuri, o investidor brasileiro, que tem posição relevante aí na Light, na Frio, e também tem alguma posição na Gafisa, por meio de fundos, os quais ele seria vindo para o lado, já tem mais de 30% da empresa, da construtora. Isso, de acordo com o estatuto, faria com que ele fosse obrigado a oferecer ao restante dos acionistas uma oferta para comprar todas as ações pelo preço que ele adquiriu até agora. E esses caras estão brigando para que isso aconteça. teve uma assembleia para tratar disso em fevereiro, março do ano passado, a AESH, capital, que é essa gestora de investimentos, que está pedindo para que sejam investigadas as ligações de Nelson Tanuri com esses fundos de investimento, perdeu, porque não conseguiu comprovar esse vínculo, e agora está tentando novamente, chamou uma nova assembleia geral extraordinária, que vai ficar está marcada aí para o dia 7 de fevereiro, se não me falha a memória, e também pede a saída dos conselheiros de administração, porque, segundo ela, teriam feito vista grossa para o Tanuri se movimentando lá e adquirindo mais de 30% da empresa. Aquele famoso poison pill, ou pílula de veneno, que a intenção desse instrumento nos estatutos das empresas é evitar que alguém vá comendo pelas beiradas, e quando você note, você já foi tomado por outra pessoa. Então, depois você chega a um certo nível de participação na empresa, você é obrigado a fazer uma oferta pública por todas as ações da empresa, e aí os acionistas minoritários também conseguem ganhar um dinheirinho com isso, ou pelo menos evitar um mal pior de ser adquirido por quem eles não gostariam. É basicamente isso. Além disso, no mundo corporativo ainda, a Vivara soltou o operacional de vendas, né, o preliminar do operacional de vendas, e bateu um novo recorde em 2023, graças, e aí o pessoal aqui que é mais chegado nas joias, e como é que chama? Badulax, vai lembrar daquelas lojas live Vivara, graças, muita coisa desse recorde de vendas que chegou a 2,8 bilhões de reais no ano de 2023, graças às lojas da Life Vivara, Vivara, que inclusive abriu 45 lojas novas da Vivara Life, então quem está precisando comprar um presente aí para pedir desculpa, pode procurar uma lojinha, um lojinha para comprar, eu não estou recebendo merchan nenhum, viu, gente? Mas pode comprar aí uma lojinha, os caras estão vendendo bem, pelo menos eles não estão vendo crise nenhuma no comércio brasileiro. Está no mudo aí ou eu não estou te escutando? É, ô Freitas, pô, me ajuda, Freitas. Freitas, Freitas, como é que o Datena fala? Pô, me ajuda aí, Freitas. Pô, pelo amor de Deus, Freitas. Só falta aquela risadinha maquiavélica aqui do programa, né? Isso, muito bonito. Ó, o Matheus é mais antenado, viu, Freitas? Ó, o Matheus está te ganhando, o Matheus está tirando férias, inclusive. Essa loja da Live aí, se não me engano, é a versão pop da Vivara, né? Quer dizer, se você quer comprar um presentinho mais em quando, se não me engano, vai nessa lojinha que as chances de você conseguir achar por um preço um pouco mais, digamos que um pouco mais, menos salgado, é maior, né? Então, se não me engano, eu não sou de comprar joias, né? Não tenho esse costume, né, Rodrigo Oliveira? Eu não sei, não sei. Não, não. O meu trabalho profissional me pede fazer esse comentário. Quero até ler um comentário aqui, Freitas, se você viu aqui, Neuza Stouza dizendo Wilson. De Neuza Stouza, vou até fazer uma voz diferente aqui agora. Olha, olha, olha o bullying, olha o bullying, olha o bullying. Neuza Stouza para Wilson Lima. Wilson, você estava lindo ontem no papo. Obrigado, Neuza, obrigado pelo vosso comentário. Bondade, e é isso, essa beleza, ela é fruto, é uma misto. Deve ter tido algum problema na transmissão. Não, 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 isso é um misto da minha personalidade com a iluminação nova que o Freitas colocou aqui no estúdio, que deu para disfarçar bem as rugas e os problemas de pele. Freitas, tem uma notícia que chegou agora há pouco, deixa eu só, vou ler a notícia aqui, eu só peço um comentário rápido do Rodrigo Oliveira, não estava na pauta, mas é o assunto que ele domina bem, então ele vai me ajudar bem a fazer uma análise breve. Essa minha participação aqui no meio-dia, é sempre meio-dia Kinder Ovo, né? Sempre tem uma sorpresa. Freitas, solta a vinheta. E aí o toque eu vou ler senão que eu vou ler agora Obrigado.